Ele é isso aqui, é sobre isso. Ele tá fazendo aqui, ó, uma make. Eu tenho que tirar essa cadeira de outra, de recicla ainda. A gente veio direto, basicamente, né? Estudando o roteiro. Uma novidade aqui de milhões. É tudo, tudo. Tudo junto. Tudo. Aí vocês acham que acabou? Olha o nosso horário aqui. Reunião de pauta, negócios. Eita, gente! Muita coisa. É um povo exigente aqui. É um povo muito... É um povo muito exigente aqui. A plateia ali tá onde? Também quarta-feira. Essa plateia ali. Gente, porque como tudo que é bom pode ficar melhor, a gente tá vendo aqui alguns erros nossos, como é normal, nós somos seres humanos, tanto eu, Camila, como a nossa equipe. E a gente tava percebendo aqui que tem coisas que podem ficar ainda melhor. Então, você que amou o programa de hoje. A quarta-feira tá só começando, né, amiga? É isso, só tá começando. Tamo aqui. Só hoje a gente já teve ideias de plateia, ideias de quadros, ideias de entrevista, de gente pra gente convidar. Então, é isso. Beijo e até quarta-feira agora, né? Até quarta-feira. Amanhã não temos entrevista, só quarta-feira. Pesado, bicho. Ih, que saquei tão pesado. Meu filho, você não tem noção. Foi três horas e meia, eu com esse coleto. Eu dizia, meu pai do céu, que negócio é esse que tá me pesando? Depois eu lembrei. Gente, saquei que a gente não tem noção como que é pesado. Eu tava louco pra tirar. Livre estou, livre estou. Por favor, você não tem noção. A gente chega, eu vou perguntando quando é que vocês vão voltar, quando é que vocês vão voltar. E voltamos com muitas novidades. Aê, é isso. Deus abençoe essa nossa temporada, né, amiga? Eu fiquei sabendo, papai do céu, eu disse que vai ser a melhor temporada até então. Até então, é isso aí. Até então. Temos cenário novo, que tá lindo, gente. Tá lindo. Gente, muita coisa que mudou. Esse aqui é o camarim da Camis. Olha que camarim de milhões, a coisa mais linda do mundo. A gente dividiu, cada um tem o seu camarim. Vou mostrar aqui a cor do meu. Fecharia a minha, pra fazer spoiler. Eita, já viu, acho. Mas fecha. Olha ali. Agora o suspense, que ninguém viu a cor ainda. Olha só. Viu o amarelinho, que é a cor da esperança, da riqueza. Cor do ouro, né, amiga? Tem até camarim. Tem até camarim, tá vendo? Aí aqui, ó, já tá os nossos convidados, que aqui é o camarim do amor. Ó, daqui a pouco eu mostro os nossos convidados. Aqui é o camarim dos nossos convidados. Daqui a pouco eu mostro Wix. Obrigado.